Fala pessoal, boa noite. Estamos aí em mais uma aula virtual do nosso curso de microbiologia clínica Biomexina sétimo período, UNICEF. Então, hoje na aula iremos partir para os fluxogramas de identificação das principais bactérias de importância médica. E essas bactérias nós vamos dividir em seis categorias. Os cocos grã-positivos, as neissérias, as enterobactérias, os não fermentadores, os bacilos curvos e os bacilos grã-positivo. Bom, a primeira grande família que nós iremos estudar seria os cocos grã-positivo, que eles têm uma grande importância, principalmente na constituição da nossa flora normal. Grande parte desses cocos, eles fazem parte da nossa flora anfibionte. E as características tintoriais dele é baseado no seu constituinte da parede celular, que é rica na proteína peptídeo-glicano, no qual, ao fazer a coloração de grã, vai fixar os compostos de cristal violeta juntamente com o Lugol, formando um composto estável chamado iodo para rosa-anilina, que irá impregnar na parede bacteriana, rica em peptídeo-glicano, e no processo de descoloração não irá soltar, portanto vai manter a coloração inicial e não vai pegar a última etapa de coloração, que seria a fucsina. Então, esses cocos grã-positivo, as bactérias grã-positivo no geral, elas vão se corar de violeta. Como diz o próprio nome, o formato é cocóide, em forma circular. Essa forma também pode ter uma pequena variação, que se chama cocos lanceolados, que lembra uma lágrima, ou então uma ponta de uma lança. Esses cocos lanceolados, geralmente, são vistos como diplococos, e é uma característica bem marcante de uma certa espécie bacteriana, que tem uma importância clínica grande, pois é um agente muito causador, muito frequentemente encontrado em pneumonias comunitárias e também encontrado em casos de meningite. Essa bactéria se chama streptococcus pneumoni. Então, o streptococcus pneumoni, a característica dele é esta aqui. São diplococos lanceolados que podem e são vistos em forma de duplas. Agora aqui já está a característica sugestiva do gênero streptococcus, que o formato visualizado na coloração de grã são esses cachos. Eles ficam nessa conformação de cachos que lembram caixinhos de uva. E aqui nós temos os demais streptococcus, que eles se dispõem de forma enfileirada. Pode ficar em duplas, mas também a maioria se torna, fica enfileirada. Como que eu faço esse procedimento para fazer o estudo microscópico de grã a partir de uma colônia? Nós não devemos cair num erro que é visto constantemente, que é simplesmente pegar uma colônia, colocar uma gotinha de soro fisiológico na lâmina, espalhar essa colônia e deixar secar. Se você fizer isso, por menos bactéria que você pegue com a alça bacteriológica, você não vai conseguir fazer um estudo da morfologia dessa bactéria adequada, da sua disposição em cadeias adequadas. Porque vai ter uma concentração bacteriana muito grande, elas vão ficar amontoadas e pode ser que falsamente em formas de cacho. Qual que seria a maneira correta? A maneira correta é primeiro fazer uma suspensão da colônia em tubo, em uma turvação próxima à escala Mark Fallen de meio. Você fazendo essa turvação, que seria a mesma turvação utilizada para fazer o repique de superfície no antibiograma. Você faz essa turvação, a partir dessa turvação, com o auxílio de uma pipeta ou então de uma alça calibrada de 10 microlitros, você pega essa suspensão e coloca na lâmina, deixa secar naturalmente. Aí você vai ter esse resultado aqui, que seria o resultado desejado, que seria o aspecto da colônia como um todo, se ela vai estar disposta, se essas bactérias isoladamente vão ficar em forma de diplococos, vão ficar em forma de cachos ou vão ficar em forma de fileiras, que seriam bem característica de estreptococos. Passando ao próximo slide, esse slide aqui seria o slide mais importante como fluxograma, como de identificação dos estafilococos. Então, tudo começa através da nossa coloração de grã. Logo, é lógico que antes de fazer a coloração de grã, nós pegamos o material biológico, semeamos em um meio de cultura e esse meio de cultura vai depender do tipo de material que você está recebendo, certo? Então, de acordo com as características de exigência nutricional e atmosférica de cada germe, você vai semear em determinados meios de cultura. Bom, supondo-se que você já passou por essa etapa, qual que seria a etapa seguinte? A bactéria cresceu, é aconselhável que se faça como primeira etapa de toda a identificação microbiológica, a coloração de grã. Após a coloração de grã, neste caso aqui, verificou-se que ocorreu a presença de cócos grã positivo. Veja bem que nesse fluxograma ele não citou o aspecto da conformação desses cócos, como eles estão dispostos, em fileira, em pares ou em cadeia. Só falou cócos grã positivo. Então, independente da disposição, a disposição seria um artifício apenas que ajuda uma identificação. Mas o fluxograma, nós, a partir do momento que nós temos cócos grã positivo em nossa análise, nós temos que fazer a prova da catalase. A catalase é aquela prova que nós estudamos na aula anterior, no qual você pinga uma colônia, uma gota de água oxigenada sobre uma lâmina contendo uma colônia da bactéria suspeita. E se essa bactéria produzir essa enzima, vai fazer a liberação de oxigênio, da água oxigenada, dando aquela reação de borbulhamento. Se não ocorrer essa reação de borbulhamento, eu tenho já a minha indicação que essa bactéria possivelmente é um estreptococcus. Agora, se eu tenho uma reação positiva de catalase, ou seja, borbulhou ao adicionar a água oxigenada sobre a colônia, então aqui eu já faço, sigo uma outra linha para o meu fluxograma aqui. Aí, essa linha eu vou ter que observar primeiramente o aspecto desses cocos. Geralmente, nós vamos identificar aqui duas famílias que são catalase positivas, que são a família micrococaceae, que neles tem os gêneros Staphylococcus e Micrococcus sp. Bom, os micrococcus, quando você verificar esses cocos no microscópio, você vai ver que ele é antagônico ao seu nome, porque o nome, apesar de ser micrococcus, que leva à percepção que poderia ser uma bactéria pequena devido à nomenclatura, é pelo contrário, são cocos enormes e muitas vezes você até pode confundir com leveduras. E esses cocos, eles geralmente estão indispostos em forma de tétrades. Forma de tétrades seria quatro cocos juntinhos, formando um quadrado perfeito, certo? Bom, formou a tétrade, colônias amarelas ou rosadas, isso vai depender do meio que você inocular. Se você inocular no meio cléde, ele vai dar essa colônia amarela ou rosada, certo? No manitol, ele daria a colônia rosada, no cléde daria a colônia amarelada. Mas no agar-sangue, que seria um meio de cultura universal, essas colônias seriam esbranquiçadas. Aqui, eu posso fazer uma prova chamada, prova da catalase, da oxidase, quer dizer, me desculpe. Essa prova da oxidase, eu posso testar aquela fitinha que vai ter a reação de citocromo oxidase, para ver se essa bactéria utiliza carboidratos pelo metabolismo oxidativo ou pelo metabolismo fermentativo. Caso for negativa, então eu venho para esse fluxograma aqui. Caso for positivo, eu posso fazer um teste de disco, mas eu já tenho quase a plena certeza que se trata de uma bactéria do gênero micrococos. Aqui comeu um pouquinho o finalzinho, é por causa da apresentação do computador. Eu terei que desativar a barra aqui, mas aqui, na hora que vocês forem ver lá nos slides, vai estar escrito micrococos. Então, recapitulando, eu venho aqui, faço a prova, achei cocos gram positivo, faço a prova da catalase. Borbulhou, aí eu vou fazer um estudo da conformação desses cocos em lâmina, para ver se eles estão em formato de cachos ou se eles estão dispostos em forma de tétrades. Se estiverem dispostos em forma de tétrades, eu verifico o aspecto da colônia, isso vai depender do meio de cultura que eu estarei utilizando. E para confirmar que é, na verdade, essa tétrade faz parte do gênero micrococos, eu faço a prova de oxidase, que é aquela tira reativa que tem a possibilidade de verificar a ação da citocromo oxidase presente no germe. Então, daqui, eu já faço, já sei que ele se trata de micrococos. Caso eu não queira fazer oxidase, eu posso fazer o teste da furazolidona, que é um antibiótico que todos os micrococos se comportam como resistentes. Bom, vim aqui agora, na catalase. Eu não achei a bactéria em forma de tétrades. Esses cocos estão isolados ou então estão agrupados. Então, eu faço aqui a prova da coagulase. A prova da coagulase, ela já sugere que essa bactéria, ao ser coagulase positiva, ela possui essa enzima que transforma o fibrinogênio em fibrina que vai formar um coágulo. E isso é uma reação exclusiva do Staphylococcus aureus, que é a bactéria mais importante desse fluxograma. A bactéria mais importante desse fluxograma aqui seria o Staphylococcus aureus, porque é a bactéria que faz parte da nossa flora, mas ela tem um potencial de causar infecção em qualquer tecido praticamente do nosso organismo. Bom, eu fiz a prova da coagulase, deu coagulase positiva. Staphylococcus aureus, pronto, já cheguei no meu germe. Se a coagulase der negativa, aí eu posso soltar ou Staphylococcus sp coagulase negativa, ou se for uma amostra de urina, eu tenho que fazer esse teste aqui, que é testar um disco de antibiótico chamado novobiocina. Por quê? Porque esse disco de antibiótico novobiocina, o Staphylococcus, que tem uma maior prevalência em infecções urinárias, se chama Staphylococcus saprofíticos. E esse Staphylococcus, ele é naturalmente resistente à novobiocina. Se for sensível, vai ser um Staphylococcus Staphylococcus coagulase negativo. Essa sigla aqui, Staphylococcus coagulase negativo. Certo? Esse fluxograma aqui seria um fluxograma para identificação de cocos catalase positivo. Quando eles forem catalase negativa, nós temos que passar para o fluxograma seguinte, que é a identificação de streptococcus. Eu digo sempre que o streptococcus é uma das bactérias mais difíceis de realizar a identificação. Primeiro, é uma bactéria que a colônia não cresce bem, é uma colônia muito exigente. Ela é difícil de crescer em meios que não sejam ricos em nutrientes, então você tem que, pelo menos, estar utilizando um meio bastante nutritivo para ter esse resultado. Então, você, a partir da cultura, geralmente realizada em agar sangue, você fez o isolamento e no gram você achou o cocos gram positivo. Qual que seria a primeira prova bioquímica que nós fazemos para a identificação de cocos gram positivo? Pergunta importante. Prova da catalase. O streptococcus é catalase negativa. Os estafilococcus e os micrococcus são catalase positiva. Então, a catalase vai ser a prova diferencial nessa etapa. Daí, a próxima etapa para a identificação dos streptococcus, a partir do momento que é catalase negativa, eu já tenho em mãos uma possível streptococcus ou também, vou mostrar um pouquinho lá para frente, um possível enterococcus. Antigamente, os enterococcus faziam parte da grande família dos streptococcus, streptococaceae. Porém, os taxonomistas acabaram por colocá-los isolados em um gênero à parte, mas eles partilham do teste da catalase. Eu venho aqui, então, para a observação da hemólise. Lembrando que a observação da hemólise só pode ser feita em agar sangue. Então, eu fiz aqui, eu achei uma alfa-hemólise. A alfa-hemólise é aquela hemólise que é meio esverdeada. Ela não consome totalmente a hemoglobina presente no agar sangue. Ela vai consumir essa hemoglobina de forma parcial e deixa uma sombra meio esverdeada ao redor da colônia. Bom, aqui eu posso fazer esses dois testes aqui, que é o da optoquina e o da bilisolubilidade. Se eu fizer o disco de optoquina, se eu testar essa bactéria em disco de optoquina e esse disco apresentar sensibilidade, eu sei que se trata de um streptococcus pneumoniae, que é aquele streptococcus que eu falei lá no começo, que geralmente ele fica em forma de diplococcus lanceolados, que ele tem bastante significado clínico, principalmente em meningites e pneumoniae comunitárias. Caso a optoquina se apresentar resistente, eu posso garantir que esse streptococcus seria um streptococcus do grupo viridans, certo? E o teste alternativo seria um teste de bilisolubilidade. Lembre-se, isso aqui não é bilisculina, é um outro tipo de meio de cultura no qual a bactéria vai hidrolisar essa bilha e vai dar uma reação também visual. Mas o mais utilizado e o mais fácil nessa etapa de identificação seria o teste da optoquina, porque você poderia estar testando a optoquina juntamente com os outros discos no antibiótico. Então eu aconselho fazer isso. Coccus gram positivo, fiz a prova da catalase, não borbulhou, então eu vejo o aspecto da hemólise que vai estar visível no agar sangue. Se foi aquela hemólise esverdeada, que se considera uma hemólise parcial, eu monto o antibiograma e na hora que eu monto o antibiograma eu já adiciono automaticamente o disco de optoquina, que é um disco que ele vai ter apenas a finalidade de identificação bacteriana. Ele não vai ter a finalidade terapêutica. Se for sensível, estreptococcus pneumoniae. Se for resistente, estreptococcus grupo víridas. Partindo-se para outra linha de identificação aqui. Eu fiz a catalase, deu catalase negativo, porém eu verifiquei beta-hemólise no agar sangue. A beta-hemólise seria aquele consumo total da hemoglobina no agar sangue e esse consumo total faz com que ocorra um halo bem visível em volta da colônia, que significa que a bactéria consumiu a hemoglobina. Então, aqui eu posso fazer os testes seguintes, que é um teste chamado teste de CAMP para identificação de estreptococcus agalate. Depois eu vou mostrar para vocês como que é esse teste de CAMP, que é um teste um pouco mais avançado. Mas só para adiantar, o fluxograma seria a realização do teste de CAMP. Se o CAMP for negativo, eu posso pressupor que seria outros estreptococcus beta-hemolíticos. E para confirmar quais desses estreptococcus beta-hemolíticos podem ser, eu utilizaria aquele disquinho do PYR, o PIR. Esse PIR serve para estreptococcus piógenes. Ó, correlaciona PIR com piógenes, certo? Ele é bem específico. A reação do PIR, ela é bem específica para o estreptococcus piógenes. Então, os dois estreptococcus beta-hemolíticos de maior significado clínico seria o estreptococcus agalate e o estreptococcus piógenes. O estreptococcus agalate é um estreptococcus que ele tem bastante significado, principalmente para gestantes. Por quê? Essa bactéria aqui, ela coloniza, ela faz parte da flora natural da mulher e situa-se na região do períneo da mulher. E quando a mulher está para ter o bebê, essas bactérias aqui, do estreptococcus agalate, pode vir a infeccionar a criança e leva o quadro de pneumonia grave e meningite que muitas das vezes é fatal. Então, atualmente, existe um protocolo entre os ginecologistas que a partir da 36ª semana de gestação, colhe-se o suave retal e o suave do períneo da mulher para pesquisa exclusiva desse germe, que é o estreptococcus agalate. Se a pesquisa for positiva, a mulher, horas antes de ter o bebê, seja por parto normal ou seja por cesariana, ela tem que tomar uma dose de antibiótico profilático para diminuir o risco de contaminação da criança pelo estreptococcus agalate. Já o estreptococcus piogenes seria um estreptococcus beta-hemolítico muito importante também, porque ele é um dos principais causadores da amidalite bacteriana. E essa amidalite bacteriana por estreptococcus piogenes, dependendo da pessoa, pode formar aquela reação imunológica que nós já vimos, vocês já devem ter visto em imunologia, que se chama febre reumática por estreptococcus piogenes, que é uma reação imunológica cruzada, que pode causar danos articulares, pode causar febre, pode causar glomérulo, nefrite não infecciosa. Então, é uma bactéria com bastante importância. Então, seriam as duas principais estreptococcus beta-hemolítico. Caso falhar o teste do CAMP e falhar o PYR, eu posso apenas soltar em meu laudo. Presença de estreptococcus sp beta-hemolítico. Sempre que identificarmos estreptococcus, que você não conseguir chegar a nível de espécie, nós temos que citar o tipo de hemólise que vai ser reportado no laudo. Se vai ser uma alfa-hemólise, uma beta-hemólise ou uma gama-hemólise. Certo? Agora, passando aqui para a gama-hemólise. A gama-hemólise seria aquele tipo de bactéria de estreptococcus ou, geralmente, enterococcus, que não possui qualquer reação hemolítica em agar-sangue. Ou seja, não utiliza a hemoglobina presente dentro das hemácias do agar-sangue. Logo, ele não causa nenhum halo que seja visualmente... Você não consegue visualizar qualquer tipo de halo. Então, a partir da gama-hemólise, fizemos a catalase, não observamos nenhum tipo de hemólise e fazemos os seguintes testes. Eu posso fazer aqui a bilisculina, que é um dos meios de cultura, que ele faz a hidrólise da bile e transforma num composto de cor escura, chamada esculetina. Quando for bilisculina positivo, eu já tenho uma grande possibilidade de se tratar de enterococcus. Posso também verificar o crescimento em salina salgada, que seria NACL 6,5%. Seria um meio de cultura bastante salgado. E, geralmente, as bactérias não suportam um meio muito salgado, porque o coeficiente osmótico da membrana plasmática bacteriana não vai aguentar. A bactéria vai perder líquido para o meio extracelular e vai morrer. Já o enterococcus possui uma membrana mais resistente devido a uma parede que recobre externamente essas bactérias. Então, essa bactéria consegue resistir a esse meio de cultura, contendo uma concentração aumentada de sal. E a provinha que também serve para a identificação de estreptococcus sp seria o PYR também. Assim como na beta-hemólise, que identifica estreptococcus beta-hemolítico, se eu não tenho hemólise e utilizo PYR, ele dá positivo, então eu posso afirmar que se trata de um enterococcus sp. E aqui, segue aqui para os outros estreptococcus, que são biliscolina positivo, porém, eles não conseguem crescer em salina salgada nem produzem a reação positiva do PYR. Aí se trata dos estreptococcus sp não-hemolíticos ou gama-hemolíticos, que são os estreptococcus do grupo D. Bom, vou dar uma paralisada aqui, vou upar esse vídeo e logo, logo voltamos para a segunda parte da aula. Até daqui a pouco, valeu!